Canta de alemão, maçaram, maçom e brilham por parte Certa no colo e tenta vir em Jaraguá Cantinho do verso em outra região Homem tem festa, tem que ter bandoneão Bandoneão, bandoneão e choque Bandoneão, bandoneão e choque Bandoneão, bandoneão e choque É tradição, é a festa de alemão Bandoneão, bandoneão e choque Bandoneão, bandoneão e choque Bandoneão, bandoneão e choque É tradição, é a festa de alemão Também nos mails, quando vão pro pano e ó Logo se vê a força dessa tradição A pista e institutos vão dançar Bandone e choque, festa melhor não há Também nos mails, quando vão pro bandoneão Logo se vê a força dessa tradição A pista e institutos vão dançar Bandone e choque, festa melhor não há Bandone e choque, festa melhor não há Se embora! Bandoneão, bandoneão e choque Balanceão, bandoneão, e choque Badoneão, bandoneão, e choque É tradição, é casta de alemão Bandonião, bandoneão, e choque É tradição, é casta de alemão Tome nos mais quando vou pro bandoneão A pista enche, todos vão dançar Bandone, chup, festa melhor não há Também nos bairros quando rouco o bandoneão Logo se vê a força dessa tradição A pista enche, todos vão dançar Bandone, chup, festa melhor não há Bandone, chup, bandoneão e chup Bandone, chup, bandoneão e chup É tradição, é casta de alemão Bandone, chup, bandoneão e chup É tradição, é casta de alemão Seis zufrieden mit den Eidern Er mette sich auf ewig frei Denk doch nur, wie viele leiten Leben ohne jene frei Und lass uns all das viele denken Bleib die Welt doch, wie sie war Weil sie uns so reich beschenken Bleiben Menschen immer da Seis zufrieden, seis zufrieden mit dir selbst und was du hast Jeder Tag hat seine Sorgen Jeder Tag hat seine Last Seis zufrieden, seis zufrieden Jeder hat doch seine Not Jede Nacht hat ihren Morgen Wer kein Sorgen hat es tut So zufrieden mit dem Heuten Bleib es sich auf ewig frei Denk doch nur, wie viele leiten Leben ohne jene frei Was soll das viele denken Bleib die Welt doch, wie sie war Weil sie uns so reich beschenken Bleiben Menschen immer da Seis zufrieden, seis zufrieden Ich hab das bestem, was du hast Jeder Tag hat seine Sorgen Jeder Tag hat seine Last Seis zufrieden, seis zufrieden Jeder hat doch seine Not Jede Tag hat ihren Morgen Wer kein Sorgen hat es tut Ja, hey! Ja, hey! Ja, hey! Ja, hey! Sei zufrieden, seis zufrieden Mit der Selbst und was du hast Jeder Tag hat seine Sorgen Jeder Tag hat seine Last Seis zufrieden, seis zufrieden Geh der Tag hat seine Not Jede Tag hat ihren Morgen Wer nicht Sorgen hat es tut Ja, hey! Hey! Ja, das war's!